Música Bora Diogo, moleste Rapaziada aqui representa o Parque União do Vaqueiro Nossa, é coisa vencendo e vem, estão indo dar O que foi? 177, eu estou fazendo aqui Pode correr muito Música Alô pessoal Viu quem está lá do carro Olha mais um tempo que está jogando aqui Olha o que está jogando 15, 12 e 14 Aqueira lá, essa me cresceu foi Eita só Eu me vi para o cavalo bem Bora, saiba o barco aí Música 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 Música